E Larissa, vai ter uma alerta aí nos celulares de todo mundo? Que alerta é esse? Eu já tô é preocupada. Isso mesmo, Eli. Na verdade, os Estados Unidos, né, ele vai começar a testar nessa quarta-feira agora, né, que é um alarme simultâneo pra milhões de celulares, TVs e rádios, né? As pessoas, né, com seus celulares, TVs, nos rádios também, eles vão receber esse alerta simultâneo, né, do teste do chamado Sistema Nacional de Alerta de Emergência Sem Fio do país, né, precisamente às 2h20 da tarde, né, no horário da Costa Leste, que de acordo com o nosso fuso horário, será às 15h20 pelo horário de Brasília, né? E a mensagem, ela vai ser disparada pela Agência Federal, né, de Gerenciamento de Emergências e a Comissão Federal de Comunicações, que querem ter a certeza de que o sistema está operante e corrigir possíveis falhas prevendo o caso de um alerta real. Por quê? Porque os Estados Unidos, ele já tem um costume, assim como outros países, de emitir um alerta quando tem algum tipo de situação que vá preocupar as pessoas. Por exemplo, situações envolvendo desárceis naturais, tornados, tempestades, então eles já mandam essa notificação para os celulares das pessoas, né, já avisando o cidadão, né, de que naquele dia ou tem uma previsão para uma chuva muito forte. Então as pessoas previamente, elas já vão, né... Quer dizer, Larissa, que não é para ninguém se assustar, porque é como se fosse um treinamento, né? Isso, justamente. Na verdade, até aproveito, Larissa, para falar isso, né, os americanos, eles têm uma coisa muito peculiar de primeiro aproximar as pessoas do futuro através de filmes, né, isso nos filmes de ficção científica sempre é apresentado, né, você vê que as pessoas são notificadas através... Faz parte da rotina dele. Não, as pessoas são notificadas através da televisão ali no filme que está próximo a acontecer alguma coisa, né. Tipo assim, 10 minutos antes de você morrer, você vai ficar sabendo? Não deixa o Renato ser o ditador dessas mensagens, ele é muito apocalíptico, aí vai dar problema. O governo te esconde até o último momento, 10 minutos depois, não dá mais nada para fazer, aviso do pessoal aí, deixa o pessoal se despedir aí. Uma péssima notícia para você. Vai acabar tudo em 10 minutos. Aproveite esse tempo que lhe resta. Então a menor pessoa vai receber ali, vai saber, né. 10 minutos, né, a mensagem funcionou, né, Larissa? Pois não é, já vai dar para se despedir de quem quiser. Marissa, a gente queria agradecer mais uma vez sua participação e a gente te aguarda aqui amanhã. Eu que agradeço, Eli e Renato. E amanhã a gente volta com muito mais destaques. E para você acompanhar tanto esses destaques de hoje e muitas mais notícias, né, que vão surgir ao longo do dia, é só você acessar o nosso Instagram, arroba Meio Norte, arroba Rede Meio Norte. Letícia, a gente já tem aí o contato.